A campanha da Fraternidade 2016 será lançada oficialmente na quarta-feira de Cinzas, dia 10 de fevereiro, mas a Arquidiocese de Olinda e Recife antecipa o debate sobre o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Nesta sexta-feira, dia 29, o coordenador arquidiocesano Padre Josenildo Tavares se reuniu com alguns dos catadores na Associação de Reciclagem do Lixão. Vamos pedir a Deus que seja uma campanha bastante participativa e que mobilize a sociedade, reeduque a sociedade a cuidar melhor do que nós temos e não jogar de maneira aleatória em qualquer lugar, penalizando gerações. A perspectiva é que 2050 no mar tenha mais plástico do que peixes. Então, antes que isso aconteça, vamos cuidar dessa Casa Comum, porque é a nossa responsabilidade. Em meio ao lixo, esgoto, fogo e muito mau cheiro, vivem dezenas de famílias da periferia de Olinda, região metropolitana do Recife. Estas famílias vivem da reciclagem do lixo. Chegou num momento bom para nós, que a gente está precisando muito. A reciclagem é um ponto bom, mas a gente também está muito, vou dizer a você, um ponto que a gente está mais precisado é a questão financeira, porque a gente trabalha, 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 o dinheiro é tão pouquinho. Assim, eu acho que agora vai ser um apoio muito bom que a igreja está dando. A campanha da Fraternidade 2016 tem como objetivo principal chamar a atenção para a questão do saneamento básico no Brasil e sua importância para garantir o desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida para todos. Primeiro, a Cáritas vai estar realizando um levantamento das demandas a partir dos próprios catadores. Então, a associação, nós podemos perceber nessa visita que existem várias necessidades que podem ser apoiadas pela Cáritas. Entre elas, por exemplo, o apoio para melhorar a organização do espaço, para fortalecer a organização da própria associação, assessoria contábil, assessoria jurídica e, além disso, buscar outras parcerias, seja pública ou privada, para poder estar contribuindo no fortalecimento, na ampliação da renda desses trabalhadores e trabalhadoras que hoje fazem parte desta associação.